A ONU tem uma missão de paz na República Centro-Africana e agora em novembro esta missão foi renovada por mais um ano. Agora imagina se você estivesse naquela região, fosse da população que está sendo protegida e houvesse uma denúncia que um dos países presentes nesta missão estaria roubando os diamantes do seu país. Como que você reagiria? Como que a ONU reagiria? Ou como que a ONU está reagindo? É isso que o canal Alok se traz hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os seus comentários. É importante que a gente saiba o que você está entendendo sobre a África, porque a lei 10.639 para a gente falar sobre a África, ela está aí e a gente precisa conhecer o máximo possível daquele continente, que é o berço da humanidade. Então vamos lá. A República Centro-Africana é um dos países mais pobres do planeta, ele está entre os 10 países mais pobres. Mesmo assim ele tem muita riqueza mineral, ele tem petróleo e ele tem diamante. E é sobre esses diamantes que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. A savana é predominante no local, então é uma região muito bonita, apesar de ter também uma região de deserto, uma região de floresta, mas a savana é o que predomina na região. Eles passam a ser independentes em 1960 da França e eles vão ter golpes de Estado em 2003 e 2011. E aí os conflitos armados são muito grandes. Por quê? Lá existem mais de 80 etnias e cada etnia tem a sua forma de pensar. Então a República Centro-Africana, ela recebe realmente o malefício de ter sido dividida daquele jeito. Por quê? Porque ela foi feita uma divisão a partir do interesse da Europa e não do retrato da região. Como tem 80 etnias, provavelmente não seria um único país. Ele cresceu quatro vezes desde a sua independência de 1960. Isso mostra que a população cresceu de forma desordenada e eles não deram conta de garantir uma vida de qualidade para essas pessoas. A fome lá é muito grande, a questão de saúde lá é um problema, a educação lá é um problema, a mortalidade infantil, a mortalidade das mães no nascimento dos filhos. Então é muito complicado, inclusive a questão da AIDS. Agora no dia 1º de dezembro, que foi o dia mundial do combate à AIDS, foi feito vários exames e na capital, nesse único dia, foi detectado 300 jovens com HIV. Isso é muito complicado, porque os jovens estão na sua vida sexual ativa. Então se não tiver uma conscientização muito grande nesse país, cada vez mais a população mais jovem terá AIDS, inclusive os nascimentos. Isso acaba não trazendo nenhum benefício para aquele país. Eles são 60% cristãos, desculpa, 66% cristãos, 18% têm uma cultura tradicional e 15% seguem o islamismo. E lá naquela região existem muitas igrejas missionárias de todas as religiões. Então eles acabam indo até essa localidade, esse país, a República Centro-Africana, para poder doutrinar, para poder evangelizar, enfim, para levar o Deus que eles acreditam. Então nós vamos ter missionários dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio. Então nós vamos ter várias religiões lá, cada uma tentando encontrar o seu espaço. E em relação à missão da ONU? A ONU, ela está lá há algum tempo, até foi renovada agora em novembro, eles vão ficar pelo menos mais um ano. E o objetivo é manter a paz, garantir a paz desta população. E aí há uma denúncia de que os militares portugueses estão contrabandeando pedras de diamante. Aí eu li a história e ela tem dois lados. Um lado é que os portugueses são os militares que têm uma reação mais rápida e mais ativa. Então eles têm uma reação excelente em relação à missão. Então aí fica a pergunta, será que realmente eles estão traficando esses diamantes? Ou será que essa informação, ela vai ser propagada justamente para tirar os portugueses de lá, para justamente os habitantes, a população que está criando todo o conflito, possa ter mais espaço para o conflito. Então é uma situação que a ONU tem que resolver, a ONU tem que encontrar a verdade realmente, o que está acontecendo. Não é a primeira vez que a ONU recebe esse tipo de denúncia. Algumas verdadeiras, outras não. Então cabe aí a ONU a estar encontrando a verdade. E saber se os militares portugueses ficarão ou não na minúscula, que continuará durante mais um ano. Nós temos brasileiros que estão nessa missão, na missão de paz. É interessante estar mostrando para as crianças, para a garotada, como que a ONU intervém nesses países. Algumas questões bem interessantes, outras nem tanto. Algumas coisas positivas, outras nem tanto. Mas é importante que os jovens conheçam que a ONU tem essa capacidade, essa possibilidade. E o que vai acontecer lá na República Centro-Africana com os portugueses? Será que eles saem dessa missão ou não? Será que é verdade ou não? A gente fala onde tem fumaça tem fogo, nem sempre. Então cabe aí a ONU a divulgar e a organizar essa missão para que esse país consiga se encontrar melhor, ter uma vida mais ativa. E aí fica a pergunta, será que se os africanos não tivessem tido tanta intervenção da Europa nos últimos séculos, será que eles tinham tanto sofrimento hoje? Será que esse sofrimento não é resultado da interferência das outras nações? E se deixar eles resolverem sozinhos, será que eles conseguem? Ou eles vão se destruir? Então são questões muito complexas que existem hoje no dia a dia. E como está longe da nossa realidade, está num outro continente, às vezes a gente não dá conta. É isso que o canal Alok se deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado, compartilhe nosso vídeo, se inscreve no canal e vamos conhecer cada vez mais sobre a África. Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!